Olá gente, nesse pé de chorão que nós conhecemos aqui como pé de chorão nós temos ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maritacas, 9 9 maritacas, vai voar pra subir num carro aqui agora, vai espantar eu creio né vamos ver vamos ver se vai espantar ou não não, não espantou não, tá ali ainda caraca, beleza, agora eu vou me aproximar ali ó agora vai espantar, quer ver ó ó, ó, tá vendo? ó ó, aí, ó foram embora